Diferentemente dos resfriados e da gripe da influenza, por exemplo, cuja piora do quadro se dá nos primeiros dois a três dias, a piora do coronavírus vai se dar em torno do sétimo ao oitavo dia. Então os quadros mais clássicos são primeiro de tosse seca, intensa e uma febre alta que pode durar sete dias e os casos que pioram, pioram no sétimo dia. Os casos mais comuns que a gente tem que seriam dos resfriados, que seriam congestão nasal e coriza, não são muito comuns no coronavírus. Epidemiologicamente o risco é menor, mas não é, já existem casos descritos e é um problema. Por que? Vamos imaginar, pessoas que chegam do exterior, não fazem quarentena, elas podem estar infectadas sem sintomas e as pessoas do contágio eventualmente podem pegar a infecção.